Quando o sol vai descambando Na copa dos coqueirais Me vem a recordação, ai, ai De quem já não vejo mais Eu recordo com saudade Entre suspiros e ais A dor que meu peito sente Suspirar não satisfaz O vento passa cantando A tarde nos lozerais Vai chorando de saudade, ai, ai Rosas que não vejo mais E a noite vem chegando E a lua logo sai As estrelas pequeninas São os primeiros sinais Brilha no céu azulado As estrelas divinais As estrelas brilham tanto Ai, ai, ai Os teus olhos muito mais Amanhã eu vou embora Pro lado que a lua vai Adeus casinha da serra Lagoa dos ananais Me fizeram ingratidão É coisa que não se faz Adeus na boca parceira Sei que não te vejo mais É coisa que é Que não se faz É coisa que não se faz